Música Vivo condenado a fazer o que não quero De tão bem computado às vezes eu me desespero Se faço alguma coisa sempre alguém vem me dizer Que estou aqui e não se quer me fazer Restam meus botões, já não sei do que é certo E como vou saber o que devo fazer Que culpa tenho eu, me diga, me do mesmo Será que tudo que eu gosto é inigual, é imoral ou engorda? Música Há muito me perdi entre mil filosofias Virei homem calado e até desconfiado Procuro andar direito, ter os pés no chão Mas certas coisas sempre me chamam a atenção Pra comer botões, bolas, eu não sou de ferro Paro pra pensar, mas não posso mudar Que culpa tenho eu, me diga, me do mesmo Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Se eu conheço alguém num encontro casual E tudo anda bem, um bate-papo informal Uma noite quente, sujarei desfrutar Do meu terraço, a vista é de frente pro mar Mas a noite é uma criação Delícias no café da manhã Então o que fazer já nem quero mais saber Se como alguma coisa que não devo comer Se tudo que eu gosto é inigual, é imoral ou engorda? Se tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? O que eu gosto é ilegal, é imoral ou aguarda? Engorda? Engorda? Guárdia 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 marcada Brasília Guárdia Obrigado.